Música A Defensoria Pública tem uma semana ainda para responder ao Tribunal de Justiça sobre a solicitação feita pelo ex-deputado federal Ildebrando Pascoal que pediu um defensor público para atuar em sua defesa e apesar do prazo nesta terça-feira, o defensor-geral de Uno Obrega Leal voltou a afirmar que o ex-coronel não tem direito a advogado público. Os 29 volumes do processo do caso Baiano estão em cima da mesa do defensor público-geral. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça quer saber quem será o advogado público que vai defender Ildebrando Pascoal na apelação. Em setembro do ano passado, Ildebrando foi condenada a 18 anos de prisão pelo assassinato de Baiano no caso que ficou conhecido como Motosserra. Decidiu recorrer da pena. O advogado Sanderson Moura saiu do caso. Ildebrando então resolveu pedir um defensor público para atuar no processo. Ildebrando Pascoal alegou que não tem condições de pagar um advogado particular. Todos os seus bens foram para a ex-esposa num processo de separação. E o dinheiro que recebe como pagamento por ser oficial da Polícia Militar está sendo repassado para os filhos em forma de pensão. O defensor público-geral Dion Nobre Galeal ainda tem uma semana para enviar a resposta ao Tribunal de Justiça. No entanto, nem vai analisar o mérito. Para o defensor, Ildebrando não tem direito a um advogado público. Ele recebe uma pensão de 12 mil reais como oficial aposentado da Polícia Militar. Uma portaria determina que só pessoas que ganham menos de 4 salários mínimos ou 2.040 reais têm o direito ao serviço de um defensor público. A Defensoria Pública é a instituição criada constitucionalmente para defender os hipossuficientes. Nesse sentido, nós já nos manifestamos e vamos também proferir nossa manifestação até a próxima semana. Mas quem vai decidir é a Justiça. Qualquer que seja a decisão da Justiça, nós acataremos e o processo vai seguir o seu trânsito legal. A Defensoria Pública decidiu cortar todos os atendimentos para pessoas que tinham condições de pagar. Inclusive, uma defensora pública, Maria Queiroga, era defendida pelo próprio Dion Nobre Galeal. Agora ela vai ter que pagar um advogado. E Ildebrando só não vai pagar se o Tribunal de Justiça decidir que a Defensoria Pública vai ter que atuar no caso. A Defensoria Pública vai ter que pagar.